E olha, você que está chegando agora, foi preso mais um suspeito de matar o policial militar Everaldo de Campos no mês de setembro em Guabiruba, no Vale do Itajaí. E quem tem as informações é a repórter Danúbia de Souza. Danúbia, conta pra gente, onde é que esse suspeito foi preso? Boa tarde. Muito boa tarde, Sabine. Boa tarde a todos. Ele foi preso lá em Curitiba, no Paraná. Ele é o Mário Sérgio Faust. Já havia um mandado de prisão expedido contra ele desde outubro, mas até então ele estava foragido. E aí ontem ele foi encontrado pela polícia lá em Curitiba, no Paraná. Graças a uma operação especial comandada pela polícia civil aqui de Brusque, com apoio das polícias civil e militar lá do estado do Paraná. Ele foi encontrado, então já está atrás das grades e segundo informações da polícia civil, ele é um dos nove suspeitos de terem assassinado esse policial. Para relembrar a comunidade, o crime aconteceu em setembro deste ano, na cidade de Guabiruba, como você falou. O policial Everaldo Soares de Campos, ele estava indo para uma cooperativa de crédito. Quando chegou no local, ele ia entregar um malote e ali fora mesmo, os bandidos renderam ele e deram vários tiros nele. Fizeram vários disparos de arma de fogo. Então, desses nove suspeitos apontados pela polícia, seis estão foragidos. Um morreu e dois foram presos. Portanto, vão continuar as investigações para prender essas pessoas que estão foragidas, que teriam assassinado esse policial militar em setembro deste ano. Então, ontem, um foi preso em Curitiba e agora continuam as investigações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações. Até já, Danúbia, com outras informações aqui no Balanço Geral.